Olá, seja bem-vindo de volta aí à nossa série Não Venda. Mas não vamos esquecer, né? Faça o cliente vir comprar de você, porque senão parece que eu tô indo contra o mercado, né? E não é isso que eu quero. Pelo contrário, eu quero te ajudar aí nessa caminhada. Se você chegou agora, pulou a aula 1, etc., te recomendo, volta lá na aula 1, participa, assiste ela depois dessa aula. E eu me apresento pra ti de novo, meu nome é Carlos Busch, e o meu papel aqui é tentar desmistificar as dificuldades de performance em vendas, trazendo pro lado de como a gente cria a arte de vender, a arte de fazer o cliente, principalmente, querer comprar de você. No futuro eu vou fazer outras séries, séries de inside sales, séries de field sales, séries mais operacionais de vendas e depois de customer experience de fato, mas pra mim, um aspecto que eu vejo que o mercado precisa muito é aprender a mostrar os elementos, conseguir atenção pra que o cliente queira comprar, no caso de nós, né? Da gente. Na última aula eu tive um vídeo final falando da Berta Bens, que criou a Mercedes-Benz junto com o seu marido, o Carl Bens, né? E eu quero começar falando um pouco dos carros versus os trens. Eu não sei se você sabe, mas as ferrovias, elas por muitos anos, elas protagonizaram no mercado de transporte, principalmente interestadual, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, se eu não me engano, o número é muito grande, é mais de 400 mil quilômetros de ferrovias foram criadas. No Brasil, se eu não me engano, esse número é menor, menos do que 10% disso, tá? E depois eu até comento com você um pouco do porquê que o Brasil não foi tão expressivo como, por exemplo, os Estados Unidos e como a grande maioria dos países, tanto do leste europeu como da Europa, né? E a Ásia, enfim. Na verdade, eu acho que, de certa forma, a gente aqui, como grande potência econômica, acabou não aproveitando tanto esse meio de transporte. Mas por que que um meio de transporte estabelecido, bem posicionado, ele começou a perder mercados pra outros meios de transporte, como os carros que acabaram de verdade surgindo na sociedade com mais força, ali por 1915, 1920. Principalmente na época da década de ouro dos Estados Unidos, em plena ascensão da economia, né? Tem alguns aspectos que eu quero te trazer pra você entender como entrar na mente do consumidor. Porque, nota, as pessoas, elas se deslocavam de trem. Era prático. Você olha hoje andar de metrô, andar de carro. Andar de metrô faz muito mais sentido. Mas por que que levava a gente a querer sair do trem pro carro? Obviamente, tinha todo o lado do transporte, o pessoal, as vantagens que ele te trazia por liberdade, por facilidade e assim por diante, né? E, inclusive, outros benefícios correlacionados. Mas o principal aspecto que entrou na mente das pessoas pra tirar o trem como uma grande oportunidade se deu no momento que o mercado, principalmente nos Estados Unidos, começou a trabalhar forte, que a gente tinha que viver numa economia não tão rápida. Gente, o trem é tudo muito rápido, a gente faz tudo rápido. Nós vamos morrer com esse mundo tão competitivo. Vamos tirar um pouco o pé, isso, em 1920. E os carros é uma forma da gente ir mais devagar, a gente curtir um pouco mais a vida. Então, vamos parar com essa coisa. E esse foi o apelo psicológico que a indústria começou a criar no mercado pra desmotivar as pessoas a querer continuar aderindo ao meio de transporte coletivo e passar a ter o seu transporte individual. O governo, logo que viu que construção de carro dava muito mais arrecadação do que trem, porque trem, uma vez que tu faz, ele vai andar quantos anos daquele jeito? Carro, não. Cada um precisa comprar um carro, tem 80, 100 sistemistas, tem uma indústria muito grande de mão de obra, principalmente naquela época, que não tinha automação como tem hoje. Então, na verdade, o governo entendeu que ali surgia talvez uma das principais indústrias de mercado. Então, o governo também começou a dar incentivo pra que isso acontecesse. Isso foi acontecendo por muitos, muitos, muitos anos. Os Estados Unidos teve um momento que foi crucial, porque como a indústria automotiva, pelo seu ecossistema, começou a ganhar tanto mais dinheiro que a ferrovia, que a indústria ferroviária, ela acabou comprando as principais indústrias ferroviárias e desativando. a Standard Oil, que era a maior rede de postos de combustíveis no passado, nos Estados Unidos, a Firestone, de pneus, e a Chevrolet, marca de carro, se uniram e compravam vários grupos de ferrovias e acabavam escanteando esses caras, não investindo mais naqueles meios, de forma a acelerar o desejo das pessoas de usar isso. E acredite se quiser, hoje a gente compra carro por velocidade, a gente acredita que o trem, a velocidade é a que a gente mais quer, a praticidade, a conveniência, porque conveniência é a base, a conveniência é tempo. E nota, a mente das pessoas não é que ela mudou, na verdade, os meios de condução da informação foram mudando ao longo do tempo e fizeram com que as pessoas optassem pelo carro, criassem um problema aí entre interesses correlacionados, etc. E só um parênteses para você não ficar de fora, o Brasil tomou uma decisão um pouco em contramão global, porque a bitola do trem nos Estados Unidos é 1,40m, a bitola é a largura do trilho, e é um padrão. Enquanto os Estados Unidos e a Europa estavam indo todo para um lado de padronizar o máximo possível para ter uma integração, ter uma interoperação entre as empresas, o Brasil permitiu que cada companhia tivesse a sua determinação de bitola. E aí o que aconteceu? A gente tem uma miscelânea de bitolas, de larguras de trilho, e eu não preciso nem te explicar que isso faz com que a gente não consiga aproveitar a malha que era tão menor, mesmo essa menor não servia para quase nada porque ela não tinha continuidade ou não tinha integração exatamente para uma decisão política. Se de um lado alguém decidiu ser protagonista, pensando na maioria, por outro lado, se pensou em trancar o mercado, em restringir, ou seja, a minha pá da ferrovia vai ficar só comigo, que ninguém vai andar porque a minha bitola é diferente. Esse é o pensamento muitas vezes que alguns empresários acham, que eles têm que proteger o mercado deles, que eles têm que... É um absurdo essa empresa nova estar chegando aqui e ocupando o mercado, vamos criar uma lei que tranca tal. Cara, sinceramente falando, quem decide somos eu e você agora? O protagonista da sociedade desde os anos 2000 para cá, com o avanço de celular, com o empoderamento do indivíduo, com escolhas de tempo, de atenção, fizeram com que a gente passe a tomar decisão. Então, em vez deles ficarem tentando lutar de forma que não vai ter eficiência, por que eles não entendem que é muito mais importante eles estarem entendendo o que a gente quer, ou seja, como eu entro na mente do consumidor, como eu estou próximo, aprendendo com o passado, com essa história que eu acabei de contar para você aqui no início. Se a gente for olhar hoje, nos tempos atuais, eu vou trazer alguns exemplos para tentar posicionar você antes da próxima aula, que vai ser uma aula que a gente vai investir muito mais tempo em aspectos mais técnicos de iniciativas, mas aqui já entra, tá? Mas, digamos, a gente vai se conscientizar aqui na informação. Se você pegar essa série de imagens que eu vou mostrar para você na tela agora, olha só, isso aqui é um anúncio da Rede Globo. Interessante, né? Está vendo essas cores? A impressão que dá é que é o anúncio do Instagram, né? Olha esse outro anúncio. Não é parecido? E esse? Por que a Rede Globo começou a adotar essa paleta de cores? Porque na nossa cabeça ela está tentando fazer um match vinculado a, por exemplo, o Instagram. Tem bancos usando essa paleta de cores. Ou seja, eu estou tentando de uma forma inconsciente para você entrar na sua mente e deixar que você, de alguma forma, me associe aos prazeres que aquele outro tipo de serviço te dá. Porque a nossa busca constante, uma das quatro principais buscas do nosso cérebro é prazer. Então, como um desta cor me dá prazer, por que não ter outras dessa cor para dar prazer? Se fala muito no mercado, ah, que amarelo e vermelho tem a ver com comida. Obviamente, depois que você já entendeu que o McDonald's é vermelho e amarelo, você associa o prazer ou o contexto a isso. Então, também tem um pouco de referência. Vai dizer que medicamento é amarelo, porque cada CIMED se posicionou nessa linha. E assim vai indo. Se a gente pegar bancos no passado, o Bradesco era vermelho, o Banco do Brasil era amarelo, né? Dourado, amarelo. E aí veio o Itaú querendo pegar um... Quando o Itaú iniciou, ele queria pegar uma faixa mais jovem. Então, o Itaú chegou com a cor laranja, né? Azul, mas principalmente o laranja. E olha que interessante, tem um pesquisador político que ele fala sempre assim, né? Que toda vez que você casa com uma geração, você vai ficar viúvo de outra. Então, é aquela história. Agora, o Itaú apostou no jovem, porque o Bradesco já era o cara, o Bradesco e o Banco do Brasil, predominantemente falando, já eram das pessoas mais maduras, apostando em uma nova geração para vir. E aí é o que aconteceu. Essa geração evoluiu, a outra ficou mais velha, perdeu, eventualmente, o poder econômico de geração de receita. E o Itaú acabou passando o próprio Bradesco, o passar do tempo, exatamente porque evoluiu nisso. E o Bradesco, por priorizar esse público, de uma maneira bem simplista, eu estou contando, né? Ele acabou ficando viúvo, né? Dessa nova geração, porque ele foi visto, né? Pela minha geração, pegando aqui como exemplo, como uma instituição talvez um pouco mais standard, um pouco mais ortodoxa ao mundo atual. E o Itaú, na época, né? Diferente. Tanto que o Itaú hoje, se você for ver, a busca do Itaú não é muito mais explorar o laranja e o azul, mas focar no personalité, que é dourado com azul escuro, porque aquela geração que era jovem, agora está mais velha. Ele tem que consolidar esse cara, que mudou o mindset dele. Então, tem o meio do caminho. Aí tem o Nubank, que apostou no roxo, exatamente pela união do rosa com o azul, né? Por mais que isso não tenha nada a ver mais hoje em dia, mas ele tentou apostar nessa forma, de ser o banco de todos, de uma maneira aberta, sem restrição. Pega um banco íter e ir para o laranja. E assim, a gente podia dar exemplos de cada um por cor. Setor farmacêutico, eu comentei, assim, média amarelo, mas a gente pode pegar empresa Y de outra cor, cada um adota uma cor, porque normalmente, na nossa cabeça, a gente começa a fazer matches vinculados a isso. Se você entendeu o quanto a mente da gente pode ser controlada, olha que loucura da Casa de Papel. O La Casa de Papel foi uma série da Netflix, a segunda série mais vista da história da televisão. E a Netflix, quando ela foi comprada, quando a Netflix comprou a La Casa de Papel, do produtor original, que era uma empresa espanhola, ela comprou num momento que era totalmente descrente do sucesso, já não estava dando certo na Espanha. E o Netflix foi lá e comprou. E ele comprou fundamentalmente porque ele enxergava um grande potencial por algumas razões, que foram bem posicionadas, às vezes, a concepção do La Casa de Papel. Primeira delas, quando a gente tem a figura de um professor como figura central, todo mundo aceita, todo mundo teve um professor na sua vida. Então, a gente já começa a baixar o nível de criticidade, porque aquilo ali é muito parecido com a minha vida. Segundo, as pessoas, se você olhar, elas têm arquétipos diferentes, têm pessoas gordas, magras, altas, de lugares diferentes do mundo, o que faz com que algo global tenha mais facilidade de ser adotado, exatamente porque a gente se identifica com pessoas parecidas com a gente. Isso chama-se neurônio espelho, deixa eu falar mais sobre isso. Indo mais longe sobre isso, La Casa de Papel, o nome dos personagens era o nome das principais capitais do mundo. Então, aqui no Brasil, a gente tinha o Rio, aí lá tinha, sei lá, tinha o Tóquio, tinha Berlim, então tinham vários nomes exatamente também para fazer com que facilmente a gente tentasse torcer e identificar para alguém. A mesma coisa que o Big Brother faz, cruzamento de arquétipos com posicionamentos, e assim vai, podia ficar horas. Depois a gente vai falar mais tecnicamente de como nascem essas decisões. Mas voltando à questão de estar na mente, a Netflix fez isso, mas como ela conseguiu fazer com que a gente conseguisse dar atenção? Ela entendia que, de acordo com o meu comportamento, que ela tinha acesso pela plataforma, ela começou a personalizar o bannerzinho, a thumbnail do vídeo que aparecia para mim, com a oferta dos episódios para eu começar a assistir. Porque uma vez que eu começar a assistir, eles seriam bons. E bem, como ela fez 150 variações de imagem com 150 variações de texto, multiplicam um pelo outro, a gente tem milhares de combinações, com isso, cada um começou a ser testado formas diferentes de se motivar. No meu caso, podiam ver três homens, duas mulheres, outras pessoas só vêm homens, outras pessoas só vêm mulheres, para outros vêm pessoas de cores diferentes, outras vêm pessoas altas e magras, sei lá, cada um com a diferença que quiser. O fato é que, com o texto certo, com a imagem certa, desperta a atenção de cada um de nós, porque a gente é diferente no sentido do que nos motiva, mas a essência do que nos motiva sempre é a mesma. Então, por isso, eles acertaram muito forte nisso. Teve outras séries que eles fizeram a mesma coisa, Stranger Things, por exemplo, uma série que fizeram da mesma forma, de um jeito mais avançado, inclusive, eles usaram inteligência artificial para definir pontos de clímax da série de acordo com a reação das pessoas tipicamente que assistiam filmes na Netflix. E com isso, eles começaram a pegar os grandes vídeos, filmes que tinham sucesso, que tipo de situação em momento a maior parte das pessoas manifestavam interesse e com isso eles botavam, replicavam nas séries de forma a fazer coisas que já foram testadas antes que as pessoas gostavam. Então, é super legal isso aí. Eu vou botar dois vídeos para você de comerciais de televisão. A gente já fala sobre eles. Por quê? Por que está acontecendo isso tudo? Oi. Quem é você? Eu cruzo seu caminho todos os dias. Eu sou a chance de crescer que você jogou fora. Eu sou o emprego que você perdeu. Eu sou o emprego que você perdeu. WhatsApp, inglês para adultos. Eu sou o emprego que você perdeu. Eu sou o emprego que você perdeu. Eu sou o emprego que você perdeu. Sim, você pode decidir. Então, eu posso decidir? Sim, você está em controle. Imagine isso. Go on, imagine it. Talvez eu possa fazer um... um amigo. Ok. E o que os nomes são? Um... Tally e Meli. Eu vou passar todos os alunos com eles para os próximos 100 anos. Oh, realmente? 100 anos é muito tempo. Bem, pelo menos o tempo que podemos, então. Vai ser difícil, mas nós prometemos nos ensinamos. E então? Então eu vou estudar e concentrar na escola. Ok. Então o que acontece? Então eu vou viajar o mundo. O que você quer dizer? Seja com você. Seja com você, mãe. Eu acho que você vai estar com você. Eu acho que você vai estar com você. Eu acho que você vai encontrar alguém bom ao longo do caminho. O que você quer dizer? Não. Carreira. E eu vou ter um trabalho. E eu vou ter um trabalho. Se você é feliz, eu vou ter feliz. E eu vou ter alguém. Ok. E eu quero ter uma ajuda. Peloadiversos. Claro. Tem semana só de trabalho na hora dessas? Tanto mesmo? Tanto mesmo? Eu quero ter Valentine's Day a Diaitata. Tanto mesmo... Com certeza. E aí, utilurai- pack? E aí, utilozinho? Muitos porque eu nunca simb females. Como o dia tinhaいます? Nossa, Olympique Ribeira. Demais, né? Tanto a Wiser demonstrando para a gente a questão... Gente, a gente chega a ficar mal com aquele vídeo, chega a mexer dentro da gente. Quem não se identificou na questão do inglês? Aquele vídeo é fantástico, ele gera uma necessidade... Parece que o cara vai correr na hora para querer fazer, contratar um curso de inglês. A mesma coisa, eu pego a Havaianas, a associação que tem da Havaianas, que tem públicos diferentes, focos diferentes, assim por diante. E ali vem muito a questão, esses dois vídeos, eles buscam muito uma estratégia de entrar na mente do consumidor pelo neurônio espelho que eu comentei antes. O neurônio espelho foi, se eu não me engano, foi em 2004 que teve um estudo, né? Lá na Itália, em Parma, um estudo feito com macacos. E o neurônio espelho, é ali que o estudo identificou coisas diferentes. Por exemplo, se eu bocejar agora, para você, você provavelmente vai bocejar. Porque o neurônio espelho, a gente desperta. Se eu me coçar muito, você vai ter coceira no corpo. Se eu ameaçar botar uma caneta no meu olho, você vai fechar o seu olho. Essas reações do nosso corpo têm a ver com o neurônio espelho. Só que um cientista, em 2004, ele viu que o cérebro dos macacos, e depois, obviamente, os nossos, eles trabalhavam a emoção sem demonstrar fisicamente ela ainda. Então, existiam formas que eu conseguia fazer com que você tivesse prazer vendo algo sem você saber que teve prazer. E aí, entrou a questão do neurônio espelho para o marketing. A parte do neuromarketing, que a gente vai ver na próxima aula, inclusive. E o neuromarketing trabalha muito forte isso, um dos elementos do que é o neurônio espelho. Então, o neurônio espelho, ele entra muito fácil para você botar aquela pessoa que você tanto admira andando com um carro X, você acredita que vai ter aquele carro, ou pessoas que você admira. Por exemplo, no passado, as pessoas praticamente todas fumavam. E praticamente por quê? Porque a maior verba vinha das empresas de tabaco para a televisão, e elas usavam os grandes atores, usavam a Fórmula 1, usavam grandes esportistas, etc. Esportistas, o esporte, a Fórmula 1 em si, né? Ou grandes celebridades fumando, andando a cavalo. E as pessoas associavam que aquilo elas queriam, era meio que o neurônio espelho. Dava o prazer vendo aquilo, então elas acabavam reagindo e tendo os mesmos tipos de comportamento. A gente podia seguir aqui dando muito mais exemplo para isso. Tudo que eu estou trazendo para você aqui, nessa segunda aula, é para preparar você de decisões que você possa ter para o seu negócio. Mas, fundamentalmente, você já iniciar pensando do tipo assim, caramba, como é que eu não tinha pensado nisso? Como eu não tinha pensado nisso? E eu vou te convidar, para não estender muito a aula de hoje, eu poderia entrar num assunto que para mim é basilar, que você saiba, que é o assunto de persuasão em gatilhos. Eu não vou entrar no detalhe disso, porque para mim é um assunto que é muito importante, mas eu preparei um material exclusivo para você. Então, tem um e-book de mais de 30 páginas, explicando passo a passo como são os gatilhos, como você usa. Eu dei exemplos no final de como você pode aplicar cada tipo de gatilho no seu negócio, pegando exemplos de empresas que usam isso muito bem e tem performance no mercado. Então, para você poder fazer download desse e-book, basta você ir no meu Instagram, que é carlosbusch, e só encaminhar no direct, numa mensagem direta para mim, a seguinte mensagem, e-book de gatilhos. Você só escreve lá, eu quero o e-book de gatilhos. Gatilhos, não esqueça disso. No que você escrever isso, o meu time vai entrar em contato com você e vai te encaminhar por e-mail esse material, e aí você vai poder complementar a informação, para que amanhã a gente possa falar mais de neuromarketing e você vai estar muito mais à frente para poder aproveitar essas questões. Obrigado pelo teu tempo. Até amanhã.